Olá! Na edição desta terça-feira do TV Esportes, você vai conferir Brasil goleia a Coreia e vai enfrentar a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Uma entrevista sobre a terceira edição do Torres Balonismo, que começa amanhã no litoral norte gaúcho. E tem ainda as gaúchas dominam o pódio da última etapa do brasileiro de natação em águas abertas. Muito bem, bom dia! Na Copa do Mundo do Catar, o Brasil continua firme e forte rumo à Hexa. Ontem, a seleção deu show na goleada sobre a Coreia do Sul e garantiu a presença nas quartas de final da competição. O espetáculo no estádio 974 em Doha começou cedo. Vini Júnior, aos sete minutos, abriu o placar. Antes dos 15, mais um Neymar de pênalti. De volta ao time, o número 10, Canarinho, igualou a marca de Pelé com gols em três Copas do Mundo. Imparável no campo, o Brasil fez o 3x0 aos 30 por Richarlison. Teve até dança do pombo com o técnico Tite. Aos 36, Lucas Paquetá também deixou a sua marca. Na segunda etapa, com o placar definido, a seleção tratou de controlar o jogo. Aos 76, a Coreia do Sul reduziu com o Paik. Pouco depois, o Everton substituiu o Alisson na goleira brasileira. Com a entrada do goleiro do Palmeiras, todos os convocados já jogaram na Copa do Catar. Após o apito final, ainda teve homenagem ao rei Pelé, que está internado num hospital de São Paulo. Nas quartas de final, o Brasil vai enfrentar a Croácia, que ontem eliminou o Japão nos pênaltis. O duelo acontece na sexta-feira, dia 9, ao meio-dia, no estádio Cidade da Educação, em Doha. Bom, e de amanhã até domingo, acontece o terceiro Open Torres de Balonismo. Portanto, aqui no TVE Esportes, a gente está recebendo o Ricardo Lima, que é o presidente da Federação Gaúcha de Balonismo. Bom dia, Ricardo. Muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui na TVE. Expectativa, está tudo pronto. O que dá para falar justamente para esse início aí, para o pontapé inicial desse terceiro Open Torres de Balonismo? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos os telespectadores da TVE Esporte. Prazer imenso estar falando aqui com vocês. Estamos na terceira edição do Open Torres de Balonismo, um evento que já criou fama aqui no nosso estado e no Brasil também. É um evento de competição muito acirrada, alto nível competitivo, onde a gente tem somente pilotos de ponta que vêm participar desse grande evento. Maravilha. Bom, Torres já é tradicional justamente pelo balonismo, pelo festival de balonismo de Torres, e aí o terceiro Open acontecendo. Bom, isso tudo depende de condições climáticas, como vários esportes precisam das condições climáticas. A previsão das condições climáticas são favoráveis para justamente os balões subirem? Com certeza, Marcelo. Como de praxe no nosso esporte, a gente precisa ter condições perfeitas para a prática do balonismo. E as condições, a previsão é muito boa todos os dias do nosso campeonato. Desde amanhã, quarta-feira, dia 7, que inicia as provas, até domingo, graças a Deus, acredito eu que teremos todos os voos. Opa, maravilha. Justamente, sobre todos os voos, quantos participantes estarão nesta terceira edição? E queria que tu falasse justamente quantos voos no total, como funciona justamente essa questão, esse campeonato, vamos dizer, esse torneio, como é consagrado o campeão, de que maneira? Então, eu não sei se o meu áudio está chegando bem para vocês aí. Tudo perfeito. Tá, perfeito. Nós teremos, então, o voo de quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, cinco voos. E dentro desses cinco voos, nós teremos diversas tarefas que serão estipuladas, definidas pelo nosso diretor técnico, que é o Lazer França. O Lazer França vem se destacando, ele organiza junto comigo esse evento, o Open, e ele vem se destacando nessa área técnica de balonismo. Então, dependendo de cada dia, de cada evento, ele vai estipular ali quatro, cinco, seis tarefas, que serão várias, vamos dizer, vários pontos onde os pilotos têm que chegar para fazer essa pontuação. Cada tarefa soma um total de mil pontos. Aquele que ganhar a tarefa ganha mil pontos. Ah, são tarefas, então, realizadas com os balões durante os voos. É assim que, vamos dizer assim, sai o vencedor da prova. Perfeito, é isso aí. Depois tem um somatório no domingo, né, que vai dizer quem foi o grande campeão. E é legal a gente falar também sobre o Open, que nós trabalhamos a parte dos aspirantes também, que são pilotos novos, pilotos com menos de três anos de formação, que a gente está dando essa chance para os pilotos que não têm grande, vamos dizer assim, chance de ganhar uma premiação no Open em geral, né, que estão começando agora, se formaram agora. Então, a gente está dando essa oportunidade de eles entrarem como aspirante e concorrer aí uma premiação, né, levar um troféu para casa. Então, nós teremos aí o Open, né, é importante falar que o Open é um geral, nós teremos a participação de 14 pilotos. Teremos o Open aspirantes, que são para pilotos com menos de três anos de formação, sem nenhum título de festival ou qualquer tipo de campeonato. Nós teremos o Master também, é a primeira vez esse ano. Teremos o Master, que é uma premiação para pilotos acima de 40 anos. Teremos também a última etapa do campeonato gaúcho de balonismo, é a terceira etapa e última etapa, onde nós vamos conhecer o campeão gaúcho de 2022. Então, isso é bacana, nós já temos aí pilotos brigando por todas as pontes, desde o Open até o campeonato gaúcho. E também teremos, afinal, o último voo do campeonato torrense de balonismo, que seria o nosso campeonato municipal, no caso, né? Será o último voo, daí apenas no dia 7, amanhã, onde finaliza o campeão torrense. Então, no domingo, meio-dia, nós teremos aí diversas premiações, diversos troféus para entregar para a turma. Pô, bacana, maravilha. Bom, tu disseste, né, a questão dos aspirantes são menos de três anos, ou eu compreendi que são menos de três anos de balonismo, né? Quanto tempo é necessário para um aspirante sair de aspirante, se tornar um profissional além dos três anos, ou é horas de voo? Como seria, é uma curiosidade. Na real, essa nomenclatura aspirante e a classificação deles foi feita para esse evento, né? Nós dissemos, vamos fazer um aspirante que é para aquelas pessoas que estão começando poderem participar de uma competição e, quem sabe, ter a chance de ganhar um troféu, assim motivando essas pessoas a darem seus passos maiores, galgarem cada degrau, né, para subir até o topo e estarem brigando, né, numa competição geral, aberta para todos os pilotos nacionais, até mesmo um campeonato brasileiro, né? Então, a gente que criou essa categoria aspirante. Sobre a tua pergunta, dizer o que é aspirante, o que é um piloto experiente, com certeza são as horas de voo, não somente voo, como equipe. A gente sempre fala que um piloto, quando ele se forma já sendo equipe há tempos atrás, ele tem uma bagagem maior no esporte. Ele já conhece toda a prática do balonismo, então ele já se prepara melhor para essa formação, né? Nós temos vários tipos de pilotos hoje formados, pilotos que conheceram o balonismo hoje e fizeram suas aulas para se formar piloto e pilotos que se formaram muito tempo depois de fazer a equipe para outros pilotos. Então, são vários tipos de formação, mas que todos que entram no balonismo têm total competência para se tornar um campeão gaúcho, um campeão brasileiro. Basta estudar e praticar. Legal. Bom, o público, ele pode acompanhar justamente os voos, como funciona justamente, existe um ponto de encontro, como o pessoal pode acompanhar o público em geral? Isso é importante salientar, né? É um evento que não é um evento festivo, não vai ter nada no parque de balonismo, que é tradicional nosso aqui, de abril a maio, é importante salientar isso. Claro, todo mundo vai ver balão no céu, isso é importante salientar. Porém, se quiserem acompanhar, o briefing geral será às 4 e 10 da manhã, tem que ser bem cedinho, vai ser na Pinho Veículos, que é o nosso... Normalmente, a gente faz os nossos encontros lá, nossos briefings lá. Então, às 4 e 10 inicia esse briefing, que é um encontro onde os pilotos sabem quais são as provas que o diretor técnico vai nos passar. A partir daí, os pilotos saem e acham para achar o melhor ponto de decolagem em relação à direção do vento, para entrar nos alvos que foram selecionados, foram determinados pela direção técnica. Então, Pinho Veículos, às 4 e 10 da manhã, lá é o nosso encontro. Saindo dali os pilotos, vocês podem, o pessoal quiser acompanhar, pode seguir as caminhonetes e vão ver o céu de torres colorido com os balões aí. Legal. Então, a partir das 4 horas, 4 e 10 da manhã, Pinho Veículos é o ponto de encontro pessoal. Então, segue as caminhonetes e aí pode acompanhar justamente esse terceiro Open Torres de Balonismo, terceira edição. Ricardo Lima, presidente da Federação de Balonismo. Queria falar dos contos aqui, se a gente tiver um tempinho. Muito rápido. Nós temos aqui... Segundos. Perfeito. Bruno, Fernando, Flávia, Giovanni, Jairo, João, Caio, Laís, Murilo, PC, Rafinha, Ramon, Reni, Rogério e Ricardo. Quero agradecer a Goffier Balons, que está dando para nós uma ventoinha e um sexto de competição para a premiação. Obrigado, Goffier, em nome do Caio, em nome do Lucas aí, por essa grande premiação. Muito bem. Ricardo, obrigado. Um grande abraço. Tchau, tchau. Obrigado pelo espaço. Valeu. Valeu. Bom, futebol do salão. Estão definidas as semifinalistas do Campeonato Gaúcho Série Ouro Feminina. No último domingo, o imigrante confirmou o favoritismo e fez 100% de aproveitamento. Já as leoas, São Miguel, eliminaram a facsogipa de Porto Alegre. As semifinais ocorrem aí no próximo final de semana em São Cepe. Imigrante enfrenta as legendárias e Selemaster vai duelar contra o leoas. Em São Miguel. Também no domingo, no ginásio Centro Municipal Sérgio Luiz Guerra, em Carlos Barbosa, ocorreu o segundo jogo da decisão do gauchão de futsal na categoria sub-20. A CBF e a Soeva decidiram o título e a laranja mecânica levou a melhor. A vantagem do empate no tempo normal era a da Soeva, que no primeiro confronto venceu pelo placar de 3 a 2. Mas a equipe da Serra conseguiu reverter e derrotou o time de Venâncio Aires por 6 a 2 no tempo normal. Com isso, o jogo foi para as penalidades e a CBF venceu por 5 a 4, mantendo o título de campeão gaúcho de futsal sub-20 em Carlos Barbosa. Veleiro Índio é o campeão da classe Orc nas regatas de 81 anos dos Zangadeiros. Neste domingo, foram realizadas as regatas de oceano na comemoração do aniversário de 81 anos do Clube dos Zangadeiros. As classes Orc, HPE-25, MT-19 e Velejaço largaram no início da tarde no Guaíba, com vento entre 12 e 16 nós. O grande campeão da classe Orc foi o veleiro Índio, do comandante Cícero Hartmann. Comandado por Augusto Moreira, o veleiro Kamikaze XI ficou na segunda colocação. O terceiro lugar ficou com o veleiro Delirion, do comandante Darcy Rebello. No velejaço, o vencedor foi o veleiro Esperança, no comandante Márcio Lima. Na segunda posição, ficou o veleiro Kiron, de Paulo Horta Barbosa. O terceiro colocado foi Frederico Hoth, com seu veleiro Friday Night. Nadadoras do Grêmio Náutico União dominam a sétima etapa do brasileiro de natação em águas abertas. Viviane Jungbluth venceu as provas de 5 e 10 quilômetros da etapa final do circuito disputado no final de semana em Inema, na Bahia. A nadadora de 26 anos cumpriu os 10 mil metros em 2 horas 9 minutos e 46 segundos, 39 à frente da segunda colocada. A italiana Raquel Bruni, vice-campeã nos Jogos Olímpicos Rio 2016. O pódio, formado por atletas do Grêmio Náutico União, foi completado por Júlia Pereira, que faturou a medalha de bronze também nos 5 mil metros. A prova, realizada no domingo, foi mais uma vez dominada por nadadoras do Clube Gaúcho. Viviane foi a campeã com tempo de 1 hora, 2 minutos e 5 segundos, seguida da argentina Candela Giordano, 18 segundos depois. O Caxias do Subasquete volta à quadra nesta terça-feira para enfrentar a equipe do Pato do Paraná. Os gaúchos têm 5 vitórias em 10 partidas e ocupam a nona colocação na tabela. A partida no ginásio do SESI começa às 8 horas da noite e assim a gente encerra o programa de hoje. Voltamos amanhã ao meio-dia. Até lá! Legenda Adriana Zanotto